Música Sarapatel, caruru Bobó de camarão mungunzá Pique, arroz, vatapá é tão bom Quem provar vai gostar Carne de sol desfiada e pim Pata, feijoada, cachaça e limão Tutu e couve a mineira é tão bom Ninguém pode negar Uma rabada bem temperada Um tambaque Um bom guisado, frango com quiabo Só tem por aqui Para beber um bom caldo de cana Uma água de coco gelada De sobremesa, queijo, goiabada Cocado ou quindim Sarapatel, caruru Bobó de camarão mungunzá Pique, arroz, vatapá é tão bom Quem provar vai gostar Carne de sol desfiada e pim Pata, feijoada, cachaça e limão Tutu e couve a mineira é tão bom Ninguém pode negar Uma rabada bem temperada Um tambaque Um bom guisado, frango com quiabo Só tem por aqui Para beber um bom caldo de cana Uma água de coco gelada E sobremesa, queijo, goiabada Cocado ou quindim Um bom ju 노go Um bom ruim Por que Golden State Tenta cacá, arroz de cuxá, bato no tucupi Um sirimó de buchada de bote, quem vai resistir? Para beber um bom caldo de cana, uma água de coco gelada E sobremesa, queijo, goiabada, bocado, pindim Para beber um bom caldo de cana, uma água de coco gelada E sobremesa, queijo, goiabada, bocado, pindim A água de coco gelada